O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O enunciado é bastante claro. Ele pede para esse banho o número mínimo de embalagens desse cosmético. Esse banho vai ser realizado em uma banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Só que para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em apenas 80% de sua capacidade. Vamos começar por aí. A gente sabe que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. A capacidade da banheira é de 0,3 metros cúbicos. Só que cada metro cúbico vale 1.000 litros. Então, eu vou multiplicar 0,3 vezes 1.000. Você vai dizer que é muito fácil. Porque para multiplicar por 1.000 um número decimal, basta deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Aí você vai ter como resultado 300. 0,3 vezes 1.000 é 300. Isso significa que a capacidade da banheira é de 300 litros. Só que essa banheira não vai estar totalmente preenchida, não. Ela vai estar preenchida apenas até 80% da sua capacidade. Então, agora a gente vai calcular quanto que é 80% de 300 litros. Você vai dizer que é muito fácil. Basta multiplicar 80 vezes 300, pegar o resultado e dividir por 100. Porém, a gente ainda pode simplificar as coisas. Eu posso cortar esse zerinho com esse zerinho, esse zerinho com esse zerinho. Isso é o mesmo que dizer que 300 dividido por 100 é igual a 3. Sobrou só o 3 aqui. E 3 vezes 80 é 240. O 1 que sobrou no denominador pode ser ignorado. Então, o resultado é 240. A banheira será preenchida até o nível de 240 litros. Beleza, mas e daí? A gente sabe que cada embalagem rende ali 2,7 litros do produto. E a banheira vai ser preenchida até 80% da sua capacidade. Isto é, até 240 litros. Então, a gente pode agora simplesmente resolver o problema com uma regra de 3 simples. Aqui eu vou ter o número de embalagens. E aqui eu vou ter o rendimento. A gente sabe que uma embalagem rende 2,7 litros. A gente quer saber o número de embalagens, digamos, x, para que o rendimento seja de 240 litros. Aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Se você quiser ter um rendimento maior, você vai precisar de mais embalagens. De maneira diretamente proporcional. Então, você já deve estar pensando. Ah, professor, então basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Exatamente. Vamos em frente. A gente pode escrever que 2,7x deve ser igual a 1 vez 240. Isto é, 240. Para seguir em frente, dividindo por 2,7 dos dois lados, a gente determina que x deve ser igual a 240 dividido por 2,7. Realizando essa divisão, a gente encontra como resultado aproximadamente 88,8. Só que você não pode comprar 88,8 embalagens do produto. Você vai precisar de quantas embalagens? Você vai precisar de 89 embalagens. E, portanto, o item correto é o item C de casa. Beleza, professor? Eu acho que eu entendi, mas você pode revisar o raciocínio? Eu posso, sim. Cada embalagem do produto rende 2,7 litros. Aí tem uma banheira com 0,3 metros cúbicos, que vai ser preenchida até 80% da sua capacidade com esse produto. A questão quer saber o número mínimo de embalagens necessárias. Eu comecei explicando que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. A capacidade da banheira era de 0,3 metros cúbicos. Isto é, 0,3 vezes 1.000 litros. 0,3 vezes 1.000 dá 300, então a capacidade da banheira era de 300 litros. Mas a banheira não ia ser totalmente preenchida, não. Para evitar o transbordamento, ela foi preenchida apenas em 80% da sua capacidade. 80% de 300, a gente viu, dá 240. Então, a gente precisava ali de 240 litros do produto. A gente viu que com uma embalagem o rendimento era de 2,7 litros. Então, com quantas embalagens ali no mínimo você teria um rendimento de 240 litros? Bom, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Conforme você queira um rendimento maior, você vai precisar de mais embalagens. Então, bastou multiplicar em cruz e igualar os resultados. x vezes 2,7 está aqui e 1 vezes 240 está aqui. Resolvendo essa equação, a gente encontrou que x deveria ser aproximadamente 88,8. Só que você não pode comprar 88,8 embalagens do produto. Você teria que comprar ali no mínimo 89 embalagens do produto. E, portanto, o item correto é o item C de casa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Compartilhe este vídeo se você quiser ver mais vídeos assim aqui no nosso canal. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Com impostas por Quintena Coelho